Música Que Vladimir Lenin foi o líder da Revolução Russa todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é como foi a trajetória dele até se tornar o líder da Revolução Russa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu, eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin. Vladimir Lenin foi um dos personagens mais influentes da história do século XX, levando o mundo a uma guerra ideológica que dura até os dias atuais. Por conta disso, sua importância na história não deve ser subestimada. Político, intelectual e revolucionário, Lenin foi o líder e fundador da União Soviética. Sua ascensão ao poder é uma história de repleta mudança, com ele estando em constante perigo de ser pego pelos seus inimigos políticos. Odiado por alguns, reverenciado por muitos, Vladimir Lenin é uma figura política controversa, cujas suas ações e métodos geram debates acalorados até os dias atuais. Mas pera, 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 pra te contar a história dele, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Vladimir Ilyich Ulyanov era o nome verdadeiro de Lenin. Ele nasceu em 22 de abril de 1870. Seu pai, Ilya Nikolaevich Ulyanov, era um homem de testa grande, barba ruiva, dedos curtos e olhos de mongol. Descendia de tártaros e de russo. Sua mãe, Maria Alexandrovna, trazia sangue alemão. Lenin simbolizava etnicamente a Rússia, a mistura de várias nacionalidades e de várias culturas. Vladimir, que também era chamado de Volodya, apelido que lhe deram quando criança, teve seis irmãos. Um, porém, influenciaria decisivamente na vida dele. Ele era Alexander. Alexander era membro do Narodinaya Volia, ou na tradução, Partido da Vontade ou Liberdade do Povo, que era uma organização terrorista. No ano de 1885, essa organização estava praticamente liquidada. A sua estratégia consistia na realização de atentados contra os representantes da autocracia, a fim de despertar as massas populares para a revolução, ou ao menos, estimular os liberais na luta contra o Kizar. Uma das grandes realizações desse grupo foi o assassinato do Kizar Alexandre II, que tombou com a explosão de uma bomba em 1º de março de 1881. Alexandre III substituiu no trono. E, longe de ceder, apertou ainda mais o cerco da reação. O novo Kizar fez uma perseguição implacável de opositores. Alguns membros do Vontade Popular foram presos e, entre eles, estava o irmão de Lenin, que acabou sendo enforcado no início do ano de 1887. Ele tinha 21 anos e recém havia começado a estudar as obras de Marx, chegando a traduzir para o russo parte delas. É provável que Lenin ouvisse do irmão as primeiras referências ao socialismo científico. Alexander Ulianov, que naquele tempo cursava a Universidade de São Petersburgo, caiu preso quando atravessavam a rua carregando o exemplar do dicionário de medicina. O dicionário era oco por dentro e escondiam a dinamite e algumas cápsulas de veneno. Acredita-se que ele estava atuando numa conspiração para matar o Kizar Alexandre III. Não se pode dizer que Alexander, então com 21 anos, dirigisse a conspiração contra o Kizar. Mas, diante da polícia e do tribunal, assumiu todas as responsabilidades. Dos 15 acusados, 5 receberam a sentença de morte. E entre eles estava Alexander Ulianov. Alexander, elite Ulianov, subiu ao Apatíbulo a 5 de maio de 1887. Vladimir Ulianov, vulgo Lenin, contava com 17 anos. Ele distinguia-se do irmão Alexander pelo tratamento alegre, sarcástico, impulsivo, nervoso e, no dizer de seu pai, colérico. Os dois, porém, possuíam muitos traços em comum, como a retidão, a energia, a intransigência, a autodisciplina e a vontade de ferro. Após a morte do irmão, Vladimir ficou estigmatizado. Afinal, ele era irmão do jovem que tentara assassinar o Kizar e morrera na forca. Aquele jovem de 16 para 17 anos, que até então tiveram a vida normal e tranquila, sofreu em pouco mais de um ano uma sucessão de golpes. Primeiro foi a morte do pai, em janeiro de 1886, depois a prisão da irmã e a execução de Alexander, na primavera de 1887. Tudo isso só poderia marcá-lo e retraí-lo. Apesar de estigmatizado, Vladimir tinha um aliado no diretor de sua escola. Ele era o pai de Alexander Kerensky, um homem que foi muito importante lá no governo provisório durante a Revolução Russa, e que, por acaso, Lenin o derrubou durante a Revolução de Outubro. O pai de Kerensky escreveu uma carta recomendando Lenin para a Universidade de Kazan, para que ele pudesse estudar por lá. Foi então que ele passou a estudar Direito. E como eu falei, Kerensky liderou o governo provisório, depois da queda do Nicolau II, lá em fevereiro de 1917. Isso na primeira fase da Revolução Russa. Aliás, você sabe que o mais correto é chamar de As Revoluções Russas? Que a gente tem três revoluções nesse processo? Não. Tem uma revolução em 1905, tem uma revolução em fevereiro de 1917, e uma revolução em outubro de 1917. Portanto, é mais correto chamar de As Revoluções Russas. E se você não sabia disso e quer saber mais, não tem problema, porque eu tenho a solução. Qualquer solução é você se tornar membro do canal, por apenas R$ 2,99 ao mês, você tem acesso a vídeos exclusivos, que só sai para quem é StoryTuber de carteirinha, para quem é membro do canal. E se você se tornar membro do canal, você vai ter acesso a séries sobre a Revolução Russa, que é exclusiva para os membros. Fora isso, quem é membro do canal recebeu esse vídeo do Leni antecipadamente, e não só isso, recebeu uma versão estendida, então aqui é assim, você se torna membro do canal, ajuda bastante, e em troca, recebe os vídeos exclusivos. Perde tempo não, seja um StoryTuber, torne-se membro do canal. Vladimir matriculou-se na Universidade de Kazan, para onde se transferiu toda a família. O ambiente em sua cidade natal tornara-se intolerável. Kazan, conhecida como a capital do Volga, possuía na época 100 mil habitantes. Em 4 de dezembro de 1887, sete meses depois da morte de Alexander, e três meses após ingressar na faculdade, Vladimir participou de uma reunião de protesto na universidade, e a polícia acabou o prendendo. Depois da prisão, ele acabou sendo expulso da universidade, e foi exilado para a propriedade do avô, em Cocu Chiquino, na província de Kazan. Vladimir Lianov só conseguiu permissão para prestar exames, em janeiro de 1892. Porém, nessa época, outra matéria seduzia um novo advogado, o socialismo. Os primeiros contatos de Vladimir com o grupo de marxistas, datam de 1888, na cidade de Kazan. Ele começou a ler as obras de Marx e Engels, e no ano seguinte, dedicou seus estudos de O Capital em Samara, onde sua mãe comprou uma pequena chácara. Depois de se mudar com a família para Samara, e após petições implacáveis, Vladimir finalmente foi autorizado a fazer seus exames de direito, onde se formou com um diploma de primeira classe, obtendo o primeiro lugar em todas as suas disciplinas. Por causa de seu desempenho incrível, objeções às posições políticas de Lenin foram dispensadas, e ele foi autorizado a se juntar à ordem dos advogados. Ele exerceu a advocacia de 1892 a 1893, representando as classes mais baixas. E insatisfeito com viés distorcidos do sistema legal em favor da elite rica, ele desenvolveu um ódio por advogados. Lenin, a esse tempo, conheceu Nádia Krupskaya, que trabalhava como secretária na administração da ferrovia. Nádia transformou-se em sua companheira de todos os dias, além de ser sua auxiliar, ajudando-o a cada passo e a cada minuto na obra que iniciava a empreender. Ela pertencia a uma família nobre, mas que estava arruinada. Ela e Vladimir se casaram em julho de 1898. Vladimir Olianov saiu da Rússia pela primeira vez em abril de 1895. Ele viajou para Suíça, França e Alemanha, a fim de estabelecer contatos com núcleos marxistas. Ao regressar para a Rússia, ele acabou sendo preso, e passou um ano no cárcere. Até que em fevereiro de 1897, o tribunal condenou a pena de desterro na Sibéria. Em 1898, lançou um folheto procurando definir pela primeira vez as tarefas dos social-democratas russos. Lenin pregava a agitação entre os trabalhadores, a participação em todas as suas manifestações espontâneas, em todos os conflitos com os capitalistas, que deveriam ser provocados pelas jornadas de trabalho, pelo salário, pelas condições de trabalho. Ele considerou como a atividade socialista, a organização de círculos entre os operários, o estabelecimento de relações regulares e conspirativas entre eles e o grupo central dos social-democratas. A pena de exílio, que Lenin cumpria na Sibéria, terminou em fevereiro de 1900. A de Krupskaya, porém, não acabara. Assim, ele viajou para o exterior, e ela, um ano depois, foi ao seu encontro. Eles se encontraram em Munique para começar uma nova jornada. Na Alemanha, Lenin foi ao encontro dos companheiros, como George Plekanov, e alentou a ideia de unificar os diversos grupos socialistas. O Partido Operário Social-Democrata Russo, fundado em 1898, ainda não conseguiria afirmar-se. Esse partido mais tarde se dividiria em duas facções, os mesheviques e os bolcheviques. E você lembra dessa parte aqui, porque eu vou falar disso mais tarde lá na parte da Revolução. Ok? Anota aí, porque não vai cair na prova, mas eu vou te lembrar mais tarde nesse vídeo. Mas enfim, Lenin pretendia fundar um jornal que servisse como elo de todos os grupos locais da social-democracia, além de unificá-los e consolidá-los num partido. O jornal circularia clandestinamente por todo o interior da Rússia. Ele acabou saindo seis meses depois da chegada de Lenin a Genebra. O jornal recebeu o nome de Iskra, ou na tradução para o português, A Centelha. E desse nome, vinha um lema, Da centelha nascerá a chama. E ó, vou contar pra vocês, esses caras eram bons de lema, eles sabiam resumir tudo aquilo que eles queriam como revolução. Mesmo você aí que não gosta do socialismo vai ter que concordar, os caras tinham lemas boas. Agora vai ser aquele momento que os Enzo vão chegar e falar, pô, esse professor aí é comunista, olha só, ele tem livro do Stalin, tem livro do Marx. Pessoal, pra você saber da vida dos caras, pra você criticar, você não tem que ler? Então por isso que eu tenho esses livros aqui. Eu não vou criticar, eu vou fazer o livro pra você, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Por isso que eu tenho esses livros aqui. E caso apareça alguma coisa pra criticar, eu vou criticar logicamente, como vocês vão ver nesse vídeo aqui. Então comenta aqui se você chegou nessa parte, se você gosta dos lemas, se você não gosta, se você é contra o socialismo, bota fogo aqui nos comentários que eu quero ver. Mas enfim, o mais importante aqui, é que a partir da criação desse jornal, é que Vladimir Ulyanov, passou a utilizar o pseudônimo de Lenin. E era nesses artigos que ele escrevia como Lenin, que ele tentava mostrar como as organizações deveriam ser feitas, como as agitações deveriam ser feitas, lá pela Rússia, naquele período. Por volta dessa época, Lenin escreveu o livro O Que Fazer? Onde propunha a criação de um partido centralizado, que superasse os métodos primitivos de trabalho. Para ele, a luta contra a autocracia, contra a polícia política e social, requeria pessoas que tivessem como profissão, a atividade revolucionária. Era uma espécie de revolucionários profissionais, que vivessem em prol de criar a chama da revolução. Com base nessas ideias, os social-democratas tentavam fazer todo o malabarismo para manter a comunicação com o interior da Rússia e tentar demonstrar suas ideias. Os responsáveis pela iskra viviam pobremente. Lenin fazia traduções, escrevia artigos e também recebia uma parte de dinheiro da mãe. Só depois é que o partido juntou um dinheiro para conseguir sustentar os militantes. E esse dinheiro foi levantado com ajuda, inclusive de liberais, e também com muita expropriação. Expropriação, em outras palavras, era roubo de bancos. Mas nem tudo eram flores entre os sociais-democratas. As divergências entre os integrantes da iskra explodiram no segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, em 30 de julho de 1903. Até então, apesar das discrepâncias, principalmente com Pleca 9, devido ao seu temperamento, ninguém poderia prever que o chamado congresso de unificação produzisse uma fratura tão séria, separando o partido em duas facções. A cisão começou com os debates sobre o estatuto. Logo lá no primeiro artigo, o estatuto que definia quem era a militante. Lenin defendia uma definição que resumia todo o seu livro lá, aquele o que fazer. Só que a reação foi totalmente contrária. Nem todos concordavam que os militantes deveriam ser apenas aqueles militantes profissionais. Outra questão que gerou muito debate era sobre a questão de como a revolução deveria ser feita. Um lado dizia que a revolução deveria ser feita aos moldes ortodoxos de Marx. Ou seja, primeiramente a revolução deveria derrubar o czarismo, depois fazer uma revolução burguesa, industrializar a Rússia, e só depois partir para o socialismo. Já Lenin não concordava com isso. Para ele, deveria pular etapas. Ou seja, primeiramente derrubaria o czarismo, e já partia direto para o socialismo. Então não precisava passar por uma etapa de uma revolução burguesa. Já Martov e Plekanov eram a favor de uma revolução mais ortodoxa. Sendo assim, como não se chegou a um acordo, o pau comeu lá no Congresso. Na primeira rodada de votos, Lenin acabou perdendo. Porém, ocorreu uma pausa, e o seu grupo, que estava em minoria de 5 ou 6 votos, converteu-se em maioria de 2 votos. Dos 43 delegados com direito a voto, 20 abstiveram-se. E Lenin acabou vencendo a partida. Daí a denominação que se tornou histórica. Bolchevique e Menshevique. Ou seja, maioria e minoria. Na prática, não havia tanta diferença assim entre Mensheviques e Bolcheviques. Pelo menos nessa época. Eles eram todos da social-democracia, marxistas, e continuaram permanecendo no mesmo partido. Foi o tempo que as coisas foram diferenciando cada vez mais. Quando todos os revolucionários estavam no exílio, com seus inúmeros debates sobre como fazer a revolução, meio que de presente, apresentou-se a oportunidade perfeita para eles no ano de 1905. A fenda social na Rússia aprofundou-se, transformou-se no abismo. E isso tudo porque a Rússia, em 1904, entrou em guerra com o Japão. No início do século XX, a Rússia se mostrava como a potência europeia mais atrasada. Os dados sobre o crescimento econômico da Rússia na última década do século XX indicavam claramente a aproximação da tempestade. A Rússia, naquele tempo, ocupava o segundo lugar na produção de tecidos de algodão depois da Inglaterra. A concentração de operários por fábrica apresentava índices como praticamente não se encontrava em nenhum país do Ocidente. Porém, a necessidade de expansão do capitalismo esbarrava com a estrutura feudal estagnada da autocracia russa. Foi então que um padre da Igreja Ortodoxa Russa, chamado George Gapon, assumiu a liderança de um movimento em São Petersburgo. A guerra contra o Japão enfraqueceu a autocracia. Em 22 de janeiro de 1905, pouco depois da tomada de Port Arthur pelo Japão, estourou a Revolução, aquele dia que ficou conhecido como O Domingo Sangrento. E não é o Domingo Sangrento da música do U-Chu. Esse da Rússia é outro Domingo Sangrento. O da música do U-Chu é o lar que aconteceu na Irlanda. Então não mistura as coisas aí. Nesse fatídico dia de domingo, na Rússia, uma multidão pacificamente liderada pelo padre Gapon se dirigiu ao Palácio de Inverno em São Petersburgo. Eles queriam entregar ao Czar Nicolau II uma petição que exigia direitos civis, liberdades individuais, direitos trabalhistas, entre outras coisas. A manifestação era pacífica e a maioria das pessoas não eram nem de partidos políticos. Inclusive eles adoravam o Czar e o chamavam de Paizinho. Só que aí, repentinamente, as tropas começaram a surgir e elas tiveram as ordens de dispersar a multidão. E a galera estava lá, né, protestando Queremos pão! Queremos pão! Queremos pão! Foi aí que a polícia escutou Ah, vocês querem pão? Então toma bala! Pão! 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 Começou a atirar na galera. O saldo desse dia foi de mais de mil mortos e dois mil feridos. Porém, como as coisas ali na Rússia nesse período eram muito obscuras e depois também eram muito obscuras, mas acredita-se que em torno de 5 mil pessoas morreram nesse fatídico domingo sangrento. E isso foi o estopim para que a Rússia de 130 milhões de habitantes convulsionasse. A luta do proletariado acendeu a revolta entre 50 milhões de camponeses e o rastilho conduziu fogo aos quartéis e aos navios de guerra. De mês a mês, o movimento cresceu como bola de neve. As derrotas na guerra contra o Japão desnudaram a fraqueza da máquina militar da autocracia e adicionaram as lutas dos operários e camponeses mais um elemento de insatisfação. A agitação que passou das cidades para os campos contaminou os militares. Nicolau II lançou em agosto um manifesto dispondo-se a convocar uma assembleia, aquilo que ficou conhecido como Duma. Mas ela seria apenas com a finalidade consultiva. Ele não chegou a realizar o projeto. Sendo assim, outras fábricas aderiram ao movimento. E, a 13 de outubro, os delegados do distrito de Neva instalaram o primeiro soviete, que logo se tornaria o vetor da revolução. Coube ao jovem Trotsky, de apenas 25 anos, comandar o processo. Ele era o primeiro revolucionário membro do partido que havia retornado à Rússia. Ele assumiu efetivamente a direção do soviete de São Petersburgo. Bolcheviques, Mensheviques e socialistas revolucionários uniram-se e cooperaram na mesma tarefa, a de derrubar a autocracia. O soviete de São Petersburgo contava com 250 mil operários. Outros floresceram em Moscou, Sebastopol, Kiev, Sambara, Rostov, Krakow e outras províncias. Dessa forma, estabeleceu-se praticamente a dualidade de poderes. A greve de massas iniciou a insurreição e, de forma secreta, Lênin conseguiu retornar à Rússia, onde falou perante o soviete de São Petersburgo em 13 de novembro, depois de permanecer alguns dias na clandestinidade. Em 6 de dezembro, porém, precisou o esconder-se. O governo recuperava o controle da situação, estabelecendo a censura e prendendo alguns líderes do soviete de São Petersburgo. Em 16 de dezembro, o soviete foi fechado, após 50 dias de existência. Quando o Japão derrotou a Rússia e retomou o porte-arto, Lênin relatou. A progressista e avançada Ásia acestou um golpe irreparável na atrasada e reacionária Europa. Bolcheviques e mencheviques, como também os liberais, adotaram naquele tempo a posição do derrotismo revolucionário. Ou seja, a derrota na guerra poderia deflagrar a revolução social. E o povo ganharia com isso. A revolução de 1905, segundo as próprias palavras de Lênin, não passou de um ensaio geral para a revolução lá de outubro de 1917. Para ele, os acontecimentos de 1905 dimensionaram o tamanho do papel da classe política e da classe proletária de como ela deveria agir na futura revolução. No fim, no fim, a revolução de 1905 acabou falhando, mas ela fez com que o Czar aprovasse uma série de medidas que levasse para a população algumas liberdades políticas. Inclusive, a criação inédita de uma Duma, que era mais ou menos um parlamento. Nos nove anos seguintes, Lênin foi se mudando pela Europa, organizando a resistência política ao regime do Czar. Em abril de 1905, aconteceu o terceiro congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse congresso teve Londres como sede e a ele só compareceram os delegados bolcheviques. Os mencheviques, ao mesmo tempo, realizaram a conferência em Bruxelas. Dessa forma, a cisão estava consolidada. O congresso haveria de ratificar a palavra de ordem que Lênin lançara. Esta palavra de ordem traduzia uma análise criadora da Revolução Russa, que se diferenciava da que faziam os mencheviques e a maioria dos social-democratas no Ocidente. Marx e Engels previram a Revolução Proletária como consequência do pleno desenvolvimento do capitalismo. A Rússia, naquela época, era um país atrasado que ainda não realizara sua Revolução Agrária, mas onde havia formas bastante adiantadas de capitalismo. Assim, mencheviques e bolcheviques todos estavam de acordo quanto ao caráter da Revolução Democrática, uma revolução que seria burguesa pelo conteúdo econômico. As divergências começavam, no entanto, na formulação da estratégia e dos objetivos a alcançar. Os mencheviques imaginavam que, estando a Revolução ainda na sua etapa burguesa, deveria seguir o modelo de uma República Democrática, parlamentar e constitucional, que substituiria o regime autocrático. Só depois de vencida essa etapa, com o pleno desenvolvimento do capitalismo, é que começaria a luta pelo socialismo. Assim, eles dividiam em etapas a Revolução. A análise de Lênin, em princípio, não se chocava com a dos mencheviques. Para ele, a Revolução Russa, não havia dúvida, era essencialmente burguesa. O proletariado interessava o desenvolvimento do capitalismo, mas a colaboração com a burguesia liberal não deveria ocorrer, dizia ele. Para Lênin, as etapas deveriam ser puladas, e a Rússia deveria passar direto para o socialismo. Naquele mesmo período, a repressão abateu-se sobre a Rússia. Tropas do exército empregaram artilharia contra vilas e cidades, realizaram expedições punitivas, e a polícia política prendeu e assassinou os revolucionários. Além disso, realizaram pogrons, mataram judeus, operários e estudantes. O movimento de massas em 1906 entrou em refluxo. Para sobreviverem, os membros do partido organizaram as expropriações, que é um nome bonitinho para nada mais, nada menos que roubo de bancos. E essas expropriações, entre aspas, eram realizadas em grande parte pelos social-democratas da facção bolchevique. E um cara que era um grande expropriador de banco era ninguém mais, ninguém menos que Josef Stalin. Lênin, que desde o Domingo Sangrento insistia na preparação da luta armada na organização do Exército Revolucionário, defendia as operações de guerrilha e as expropriações. Roubo de banco. Mas enfim. Em 1906, o governo do Czar forneceu à Duma um balanço de suas realizações nos 17 meses que transcorreram desde o Domingo Sangrento. Para vocês terem uma ideia, foram realizadas mais de mil execuções, 14 mil assassinatos, 20 mil feridos, 70 mil exilados ou presos. À medida que a Revolução amainava, os social-democratas submergiram mais e mais na clandestinidade. Lênin passou à Finlândia e depois viajou para Estocolmo, onde se realizou o quarto congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo. Lênin, após o congresso, retornou a São Petersburgo, onde permaneceu na clandestinidade, dedicando-se intensamente ao trabalho do partido. Em janeiro de 1907, quando principiou a campanha eleitoral para a Segunda Duma, Lênin teve que abandonar São Petersburgo e refugiar-se na Finlândia. E assim, ele continuou na clandestinidade, dirigindo o trabalho da facção Bolchevique. Sem muita segurança na Finlândia, Lênin não teve alternativa se não sair de lá, o que fez em dezembro de 1907. Ele quase morreu quando tentava atravessar a fronteira sobre um rio congelado quando o gelo partiu-se sob seus pés. Mas conseguiu se salvar e em 25 de dezembro chegou a Genebra. A segunda emigração, que duraria nove anos, ocorria em circunstâncias mais graves. O partido estava profundamente avariado. Os militantes estavam perseguidos e suas organizações esmagadas pela polícia. Muitos, principalmente entre os intelectuais, capitulavam e renegavam. Havia traições e as massas manifestavam cansaço. De 1907 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, uma série de dissensões e lutas internas marcaram a história da social-democracia russa, dividindo as facções que a integravam. Lênin convocou em janeiro de 1912 uma conferência de ativistas que se realizou em Praga e proclamou sua facção como um verdadeiro partido expulsando os mencheviques. Trotsky, que em Viena dirigiu um jornal com o título de Pravida, tomou a dianteira da luta contra Lênin. Todos consideravam a conferência de Praga como um golpe de Estado e não se dispunham a reconhecê-la. Mas, a essa altura, Lênin tinha um controle da organização clandestina do partido e os bolcheviques dominavam os organismos regionais, enquanto os mencheviques estavam dispersos e sem uma diretriz que os unisse. Só podiam oferecer uma pálida resistência. Voltando um pouco aqui na história, eu tenho que contar uma fofoquinha. Afinal, ninguém é de ferro, né? E eu sei que vocês gostam de uma fofoca. Conta aí, você gosta, né? Gosta de ver uma fofoca histórica aqui. Então lá vai, porque essa fofoca é bombástica. Bem, lá por volta de 1908, Lênin e a esposa passaram a morar em Paris. E em 1910, Lênin conheceu Inessa Armand. Ela era militante do Partido Operário Social Democrata Russo, era muito bonita, muito inteligente, muito culta, tocava piano, contava piada, tocava Beethoven para o Lênin, o Lênin se amarrava nela e tal, tereréu. Até que não teve jeito, Lênin se apaixonou pela mulher, principalmente pelo chá que ela servia a ele. Entendeu a referência, né? Aí o que acontece? Ao contrário de muitos homens, Lênin não escondeu o caso que ele estava tendo com a amante. Ele chegou para a esposa e falou, olha, eu conheci a Inessa, gosto muito dela e quero ficar com ela. E Nádia, muito compreensiva, chegou para o Lênin e bateu a real também, olha, eu não estou aqui para atrapalhar a tua vida não, cara, se você quiser ficar com ela, eu saio da tua vida e tu vive o teu grande amor que tu quer. E Lênin olhou para ela surpreso e falou, não, não foge da minha vida não, você vai continuar, porque você é minha companheira até aqui, eu quero que você continue. E surpreendentemente, Nádia não apenas compreendeu, como aceitou e se tornou amiga da amante. E a partir daí, os três passaram a viver homenagem à Trois, mais conhecido como Trisal. Para piorar ainda mais essa situação de raparigagem, Inessa ainda era casada, porque o marido não dava o divórcio de jeito nenhum. E para piorar ainda mais, ela era amante do cunhado que havia morrido em 1910, o ano em que ela conheceu Vladimir Leine. Ou seja, essa Inessa sabia como fisgar um homem. E você nessa situação, viveria um Trisal pelo bem da revolução? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. A partir de 1910, os ventos mudavam na Rússia. O movimento de massas estava a recuperar gradativamente sua força. Até que ocorreu um grande presente para os revolucionários, a entrada da Rússia na Grande Guerra. A Guerra Mundial, deflagrada em agosto de 1914, arrastou a maioria de seus líderes e militantes para uma questão envolvendo o nacionalismo. Lenin era contrário à guerra e sustentou o internacionalismo socialista. Ele tinha a ideia de defender o derrotismo revolucionário. Velhos militantes socialistas, homens que devotavam toda uma vida ao movimento operário, passaram subitamente a proclamar a defesa da pátria. E também a apoiar os governos dos seus respectivos países, a integrá-los e a conduzir as massas para a guerra que as potências capitalistas deflagraram. Enfim, a maioria dos social-democratas empunhou as armas, alinhada com seus respectivos governos. Apenas uma minoria se conservou fiel ao internacionalismo socialista. Entre eles estava Lenin, Trotsky, Martov e alguns Mensheviks da Rússia. Mas a ideia deles era de que em todos os países avançados, a guerra estava impor uma única saída, a Revolução Socialista. Lenin encontrava-se em Galicia quando enropeu a guerra e viu-se às voltas com a polícia da Áustria. Por causa de sua condição de russo, ele teve que abandonar o país. Assim, ele transferiu-se para a Suíça, que se mantivera neutra no conflito. Ele morou primeiramente em Berna e depois em Zurique, onde permaneceu até abril de 1917. Em consequência da guerra, as comunicações com a Rússia tornaram-se extremamente difíceis. Os jornais chegavam à Suíça com irregularidade e as organizações do partido sofriam continuamente os golpes da Okirana. Mesmo assim, Lenin não retrocedia no seu propósito de realizar a revolução na Rússia, não importavam os meios. Foi nesse período que Lenin ganhou um aliado inesperado, o Kaiser alemão Guilherme II. Para o Kaiser, tornava-se necessário derrotar o Kizar Nicolau II e qualquer meio deveria ser empregado. Dessa forma, foi sugerido ao subsecretário de Estado do Ministério do Exterior, Arthur Zimmerman, como conceito estratégico para derrotar a Rússia e tirá-la da guerra, financiar os bolcheviques, já que eles eram antimilitaristas e estavam promovendo a derrocada do Kizar Nicolau II. O Kaiser Guilherme II autorizou então o fornecimento de 2 milhões de marcos. Isso tudo para financiar os bolcheviques, que defendiam o amestício imediato com a Alemanha e o início das negociações de paz sem indenização nem anexações. Além disso, o Ministério do Exterior do Kaiser requeriu ao Ministro das Finanças que pusesse à disposição de Trotsky um valor de 15 milhões de marcos para fins de propaganda revolucionária na Rússia. A Guerra Mundial oferecia a grande oportunidade para a Revolução. Cabia aos socialistas aproveitá-la. Nesse contexto, a Revolução latejava. Em 15 de dezembro de 19... O ano de 1917 chegou com pressagens terríveis para a monarquia. Em 15 de dezembro de 1916, Félix Yusupov assassinou Rasputin, o monge louco que influenciava Alexandra Fedorovna e Nicolau II. De cima a baixo explodiam revoltas. Havia conspirações no palácio e a nobreza procurava dar um golpe de Estado. Mas, como dizia o lema, da centelha nasceria a chama e a chama propagaria o incêndio. As comemorações programadas pelos social-democratas à frente dos bolcheviques pela passagem do Dia Internacional da Mulher transformaram-se espontaneamente numa greve de massas que em poucos dias envolveu toda a cidade de São Petersburgo. As multidões saíram às ruas e simplesmente enfrentaram a polícia. Os soldados e cossacos chamados a intervir começaram a vacilar. O contato com as massas resolvia a disciplina e a unidade das tropas. Os soldados passaram a se identificar com o povo e começaram a se insurgir. A insurreição tomou quartel por quartel. E em 12 de março de 1917, ressurgiu o soviétis de São Petersburgo ao qual dias depois os soldados aderiram. No dia 15, a burguesia liberal formou um governo provisório, encabeçado pelo príncipe Lvov e Alexander Kerensky. Isso ocorreu ao mesmo tempo em que o czar Nicolau II abdicou em favor de seu irmão, o grão-duque Mikhail. A tirania havia caído, era a fase 1 da revolução. Enquanto isso, Lenin estava em Zurique, Lenin estava em Zurique quando soube da revolução de fevereiro. Ao receber as notícias, começou imediatamente a articular seu retorno à Rússia. Ele não podia perder tempo. Todos os caminhos, porém, estavam fechados para ele. Os aliados opunham obstáculos ao regresso dos emigrados russos. Só lhe restava, portanto, um caminho, que era difícil, mas em todo caso, o mais provável. E esse caminho era justamente a maior inimiga da Rússia, a Alemanha. Era desse país que dependia a permissão para que Lenin e outros bolcheviques exilados na Suíça regressassem a São Petersburgo. Aliás, essa cidade foi denominada para Petrogrado durante a Primeira Guerra Mundial. Os alemães partidários dessa ideia argumentavam que Lenin poderia derrubar o governo provisório e tirar a Rússia da guerra. Dessa forma, os interesses coincidiam. A Alemanha desejava agravar ainda mais a situação da Rússia e obrigá-la a sair da guerra. Com isso, ela ficaria com mais liberdade para movimentar suas tropas, deslocá-las para a frente ocidental e concentrá-las contra a França e a Inglaterra. Calculou, portanto, que a ação dos bolcheviques, cuja propaganda defendia a retirada da Rússia do conflito, poderia favorecê-la. Por outro lado, Lenin queria realizar a revolução na Rússia. O governo do Kaiser Guilherme II, depois de algumas relutâncias, aprovou a passagem de Lenin e de seu grupo pelo território da Alemanha. A viagem, segundo o protocolo, realizasse-ia na medida do possível sem interrupções. Era, por assim dizer, um vagão lacrado. Quando souberam disso, os adversários de Lenin aproveitaram sua viagem através da Alemanha para reiterar a acusação de que eles e os bolcheviques estavam a serviço do Kaiser Guilherme II. Lenin e seus companheiros de viagem deixaram Berna em 8 de abril e chegaram à estação da Finlândia às 23 horas do dia 16. Eles foram recebidos por uma grande multidão de operários e soldados. Aquela hora marcava o início da luta pela Segunda Revolução. Lenin ignorou a recepção oficial, subiu em um carro de combate e se dirigindo aos operários, soldados e camponeses pronunciou um discurso que concluiu com um grito VIVA A REVOLUÇÃO SOCIALISTA MUNDIAL! Em solo russo, Lenin definiu a linha geral do comportamento que a facção bolchevique, já organizada como partido, deveria adotar diante da nova situação. Sendo assim, ele atacou o governo provisório, assinalou a necessidade de criar milícias populares para fortalecer os sovietes como órgãos do futuro Estado e de preparar a conquista do poder pelo proletariado. Lenin abandonou a palavra de ordem de ditadura democrática de operários e camponeses e advogou a passagem para a Revolução Socialista, que, segundo ele, daria aos povos martirizados pela guerra a paz, o pão e a liberdade. Eram as linhas daquilo que viria a ser conhecido como as teses de abril. Lenin se tornava cada vez mais popular e centralizador. E mais ainda, conseguia o ingresso no partido bolchevique da organização interdistrital. O líder desse grupo era ninguém mais, ninguém menos que Leon Trotsky, que, desde 1905, proclamava a passagem da Revolução Democrática Brasco-Burguesa para a etapa do socialismo. Assim, quando lançou as teses de abril, defendendo a transformação da Revolução Democrática Burguesa em Revolução Socialista, Trotsky foi convencido por Lenin. Ambos seriam o cérebro e o fuzil da insurreição de outubro. O governo provisório não queria nem podia equacionar os problemas da Revolução. Eles não podiam garantir nem a paz, nem o pão e nem a terra. Os preços subiam e os capitalistas recusavam o aumento dos salários, que era basicamente o que os operários reivindicavam. Naquele período, o racionamento estava apertando e a Rússia continuava na guerra contra os impérios centrais. Os soldados desertavam das frentes de batalha e os operários chocavam-se com os patrões dentro das fábricas e das oficinas. Camponeses pilhavam mansões, celeiros e armazéns e, assim, apossavam-se das terras. Nesse caos, a inquietação generalizou-se. O governo provisório balançava. Em maio, Kerensky assumiu o ministério da guerra e o povo continuou sem paz, sem pão e sem terra. As três reivindicações fundamentais que Lenin prometia. O príncipe Livov deixou o governo e Kerensky assumiu o cargo de primeiro-ministro. O governo de coalizão estourou. Foi então que ocorreram as jornadas de julho, uma tentativa fracassada dos bolcheviques de tomarem o poder. Elas coincidiram com as derrotas do exército russo na frente de batalha. A direita culpou os bolcheviques enquanto apareceram documentos para incriminar Lenin como agente da Alemanha. O governo provisório baixou ordens de prisão contra ele e dias depois encarcerou Trotsky e diversos militantes que nos próximos meses passariam ao primeiro plano dos acontecimentos. Lenin não se deixou prender. Compreendia sua importância para a revolução e temia que o fuzilassem. Mais uma vez, como no tempo do czar, ele buscou o refúgio na Finlândia. Escondido por lá, desenvolveu o livro O Estado e a Revolução. A repressão contra os bolcheviques, desencadeada após as jornadas de julho, abriu o caminho à contra-revolução. Os embaixadores da Intente conspiraram com os generais e os líderes políticos da direita, inclusive os representantes do partido liberal, os cadete. O objetivo era esmagar os sovietes e instaurar um governo forte. As esperanças repousaram no general Kornilov, que era o comandante em chefe do exército. No dia 9 de setembro de 1917, ele marchou com suas tropas sobre Petrogrado. Era, logicamente, o desdobramento da reação da extrema direita. Sem alternativa, Kerensky apelou para os guardas vermelhos, operários, soldados e marinheiros que havia menos de dois meses se levantavam contra seu governo provisório. Os bolcheviques ganharam as ruas e venceram Kornilov. Trotsky e outros líderes de esquerda saíram da prisão. E, no soviete de Petrogrado, produzia-se a mutação. Os bolcheviques conquistaram a maioria, derrubaram a direção dos mencheviques e, em 24 de setembro, elegeram Trotsky presidente. Lênin, do seu esconderijo na Finlândia, sentiu que o momento da insurreição se aproximava. Dessa vez, ele precisava derrubar o governo provisório e transferir todo o centro de decisões para o soviete de Petrogrado. Os sovietes, eles foram se espalhando por toda a Rússia. Não era uma simples organização de trabalhadores. Eles representavam o embrião do novo estado. Por isso, eles foram tão importantes nesse contexto revolucionário. Até que o dia 24 de outubro de 1917 chegou. Kerensky, no alto de desespero, decretou a prisão dos dirigentes do soviete de Petrogrado e mandou fechar a imprensa bolchevique. Trotsky, ao saber da notícia, enviou um grupo de soldados para aguardar a sua redação e as suas oficinas. Era o sinal da batalha. Iniciava-se a operação que mudaria a face do mundo. Soldados bolcheviques, às 17 horas, ocuparam o centro dos correios e telégrafos. Tropas de guarnição de Petrogrados e marinheiros da frota do Báltico tomaram posição ao longo das pontes que ligavam a capital aos subúrbios. De 6 para 7 de novembro, operários, soldados e marinheiros, divididos em pequenos grupos, deslizaram pela madrugada transferindo o poder do governo de Kerensky para as mãos do Comitê Militar Revolucionário. Usinas e energia elétrica, centrais telefônicas, estações ferroviárias, armazéns, arsenais, tipografias, o banco oficial, enfim, todas as bases materiais do Estado e da ordem instituída caíam nas mãos dos bolcheviques. Sem sangue, sem barulho, eles derrubaram o governo provisório e chegaram ao poder. Lenin chegou à sede do soviete de Petrogrado na noite de 6 de dezembro. Ele usava peruca, maquiagem e a identidade de um operário. Estivera 111 dias na clandestinidade desde as jornadas de julho. No dia seguinte, o Comitê Revolucionário Militar comunicou ao mundo que o governo provisório não existia mais. Kerensky acabou fugindo da Rússia num carro da Embaixada dos Estados Unidos e alguns dizem que ele estava disfarçado de mulher. Na sessão extraordinária do soviete de Petrogrado, Lenin falou, As massas oprimidas formavam agora o governo. Começava a nova era na Rússia e a terceira revolução conduziria, finalmente, à vitória do socialismo. O novo governo firmaria a paz, os operários controlariam a indústria e os camponeses ocupariam as terras. Viva a revolução socialista mundial! Lenin propôs a abertura de negociações para o estabelecimento de uma paz democrática e justa. Era o início da paz prometida. O governo de operários e camponeses também aboliu a propriedade privada da terra. Era a terra prometida. Todas as grandes propriedades de terras, as terras pertencentes à coroa, aos monastérios, à igreja, inclusive o gado, os equipamentos agrícolas e os edifícios com todas as suas dependências, passariam ao controle dos comitês agrários e dos sovietes de camponeses. Os tribunais revolucionários julgariam como grave delito todos os danos à propriedade confiscada. As terras dos camponeses e dos cossacos, que serviam como soldados no exército e escapavam à nacionalização. O novo governo constituiu-se. Os ministros passaram a ser chamados de comissários. O comissário mais importante era o comissário do povo. Lenin foi o primeiro a ocupar a presidência do conselho dos comissários do povo. A insurreição triunfara praticamente sem derramamento de sangue, sem muitas vítimas. Mas ainda tinha muita coisa para se fazer. Poder soviético nos dias e nos meses que se seguiram à insurreição enfrentou um avalanche de problemas, tanto de ordem interna como de ordem externa. Eles aboliram a propriedade privada da terra, decretou o controle operário sobre a indústria e o comércio, nacionalizou todos os bancos e todas as sociedades anônimas, mas nenhum país passa por uma convulsão como a que sofria a Rússia sem que não se ressinta profundamente à sua produção. Todo o sistema de abastecimento da cidade se desorganizou. Em 3 de março de 1918, o poder soviético assinou com a Alemanha o tratado de Brest-Litovski. Enfim, chegava a paz, porém, depois da Rússia perder grande parte de seu território. No dia 13, a capital da Rússia e a sede do partido foi mudada de Petrogrado para Moscou. Porém, a paz que tanto esperava Lênin e a Rússia não chegou com o tratado de Brest-Litovski, pois naquele momento simplesmente estourou uma guerra civil na Rússia. E não era apenas uma guerra civil entre os bolcheviques e mencheviques, envolvia muito mais gente, inclusive países estrangeiros ajudando o lado branco. Para vocês terem uma ideia, até japoneses e turcos entraram no conflito contra os bolcheviques. Então, essa guerra civil foi praticamente uma guerra internacional contra os bolcheviques. Em meio a essa ofensiva, em 5 de julho, o 5º Congresso dos Soviéticos proclamou a Constituição da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. A contra-revolução, movida por forças internas e externas, atacava em todas as frentes. E em 30 de agosto, atingiu pessoalmente o próprio Lênin. Uma socialista revolucionária de direita chamada Fêne Kaplan deu-lhe três tiros, dois dos quais acertaram o alvo. Lênin tombou ferido. O poder soviético respondeu ao terror branco, o terror contra-revolucionário com o terror vermelho. E assim, executou Fêne Kaplan depois de julgada e condenada. A guerra civil ainda não havia completado um ano. Trotsky criou o Exército Vermelho a partir de cinzas e destroços. E ele comandou pessoalmente as operações no seu famoso trem blindado, que se deslocava incansavelmente para todas as frentes de batalha. Fora da Rússia, o partido bolchevique recebia críticas de outros intelectuais, principalmente de Rosa Luxemburgo. O ano de 1920 chegou ao fim e com ele a guerra civil. O Exército Vermelho desbaratou as últimas tropas do Exército Branco e reconquistou a Crimeia. Mas o poder soviético estava isolado do mundo. As classes hegemônicas da Europa e da América depois de se reconciliarem através do Tratado de Versalhes, com o qual concluíram a conflagração mundial, voltaram suas forças contra os conselhos de operários. Os sovietes que acabaram aparecendo em alguns países da Europa foram simplesmente amassados. Em 24 de setembro de 1920 aconteceu um fato que devastou Lene. Sua amada Inessa faleceu vítima de cólera. Era o fim do intenso trisal revolucionário. Porém, não tinha tempo nem para lamentar porque a situação da Rússia era devastadora. Mesmo após o Exército Vermelho triunfar sobre as 14 nações que tentaram invadir a Rússia, não era hora de comemorar, pois a situação econômica era terrível. Ao fim da Guerra Civil em 1921 a renda nacional da Rússia despencara para somente um terço do nível de 1913. Não havia aço, carvão e muito menos máquinas. Suas indústrias estavam ameaçadas de total paralisação. Elas fabricavam menos de um quinto das mercadorias que lançavam no mercado antes da Guerra Mundial. As minas de carvão e fundição de ferro muito pouco produziam. A agricultura igualmente. as ferrovias foram totalmente desmanteladas. De 3 milhões de trabalhadores existentes antes da Revolução, apenas 1 milhão e meio restava para trabalhar nas fábricas. Apenas o campesinato emergia intacto como classe social. Lenin reconheceu a gravidade da situação. Assim, ele substituiu o comunismo de guerra que havia sido instituído durante a Guerra Civil e restaurou o funcionamento da economia de Estado. É claro, controlada pelo Estado. Essa medida ficou conhecida como Nova Economia Política, que também é muito conhecida na sigla NEP. Lenin conhecia muito bem a doutrina de Marx e sabia que o socialismo somente se poderia realizar a partir do alto nível de desenvolvimento das forças produtivas. E ele sabia também que só o capitalismo poderia impulsionar isso. Assim, a NEP era uma medida para tentar impulsionar o nível de riqueza da Rússia. É como dizia o slogan, dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Ou seja, eles voltariam ao capitalismo, enriqueceriam a Rússia e depois voltariam para o socialismo. Além da situação econômica, o poder soviético atravessou, em 1921, situações talvez mais difíceis que na Guerra Civil. A base naval de Kronstadt, ou Trório Baluarte dos Bolcheviques, rebelou-se. O Exército Vermelho esmagou a sedição a ferro e fogo. Essa revolta, porém, expressava o descontentamento que florescia dentro dos próprios muros da Revolução. Afinal, os anarquistas chefiaram a revolta. Naquele mesmo ano, a fome atacou o país e atingiu 36 milhões de pessoas. Milhões morreram e a imprensa chegou a noticiar episódios de canibalismo. Se desgraça pouco é bobagem, ainda havia três inimigos a combater. A luta interna no partido, a falta de educação da população e a venalidade. Para Lenin, um cidadão analfabeto estava fora da política. Era preciso primeiro ensinar-lhe o alfabeto. A luta interna por outro lado dilacerava o partido. Trotsky bateu-se pela estatização dos sindicatos e imprimiu ao seu comportamento um caráter fracional. As relações entre Lenin e Trotsky esfriaram por causa da questão dos sindicatos e pioraram ainda mais no correr de 1921. Lenin procurou o apoio de Stalin, cujos elementos passaram a compor a maioria do comitê central e o secretariado do partido. Apesar da grande reação contra a NEP que houve no partido, Trotsky, neste particular, não divergia de Lenin. Trotsky, porém, insistiu na necessidade de uma reformulação da Comissão de Planejamento Estatal, a Glospan, e também de efetivar realmente a planificação econômica. Lenin considerava que o planejamento numa economia atrasada como a da Rússia não teria muita eficácia. Apesar da reação adversa de muitos bolcheviques que consideravam a NEP uma traição aos princípios comunistas, a NEP teve sucesso em restaurar a economia russa. Depois de um tempo tretando com Trotsky, ele e Lenin acabaram chegando a um ponto comum. Era necessário montar uma indústria de armamentos para a União Soviética. Assim, Trotsky ficou encarregado dessa missão. A segunda metade de 1921, Lenin estava extremamente adoentado. ele sofreu de insônia e constante dores de cabeça. Por insistência do partido, ele deixou Moscou e foi morar numa mansão em Gork onde recebia os cuidados da esposa. Alguns até sugeriram que a doença que ele sentia era por conta das balas que ainda estavam alojadas dentro dele. As balas que ele recebeu por conta do atentado lá em 1918 naquela mulher. Por isso, lá em abril de 1922, ele passou por uma cirurgia para tentar remover essas balas. Os sintomas continuaram depois disso. com os médicos inseguros da causa. Alguns sugeriram que ele estava sofrendo de neurastenia ou artériosclerose cerebral, embora outros acreditassem que ele tivesse sífilis. Em maio de 1922, Lenin sofreu seu primeiro acidente vascular cerebral, perdendo temporariamente sua capacidade de falar e ficando com seu lado direito paralisado. Ele convalesceu em Gork e recuperou-se ao longo de julho. Em outubro, retornou a Moscou, embora em dezembro tenha sofrido um segundo derrame e retornado à mansão. Apesar de sua doença, permaneceu profundamente interessado na política. Nesse período, Lenin mostrava fortes divergências com Stalin. Em março de 1922, o 11º Congresso do Partido Comunista elegeu Stalin para o cargo de secretário-geral. Trotsky, magoado ou por qualquer outro motivo, recusou o convite para a vice-presidência. Quando Lenin voltou a trabalhar em outubro, defrontou-se com a treta que envolvia Trotsky e Stalin. A rivalidade entre os dois, que se antagonizavam desde a Guerra Civil, transformara-se em puro ódio. Na ausência de Lenin, Stalin consolidava seu poder, nomeando seus partidários em posições elevadas dentro do partido. Além disso, Stalin não cumpria as ordens de Lenin e se mostrava cada vez mais divergente. Para complicar ainda mais essa situação, também havia argumentos pessoais entre os dois. Stalin chateou Krupskaya, gritando com ela durante a conversa telefônica, o que por sua vez irritou muito Lenin, que o enviou uma carta bem educada expressando todo seu aborrecimento. A divisão política mais significativa entre os dois surgiu durante o caso georgiano. Stalin havia sugerido que tanto a Geórgia como os países vizinhos como a Azerbaijão e a Armênia deveriam ser fundida ao Estado Russo. Isso apesar dos protestos de seus governos nacionais. Lenin via isso como a expressão do chauvinismo étnico da Grande Rússia por parte de Stalin e seus partidários. Pediu que esses Estados-nação se unissem à Rússia como partes semindependentes de uma união maior que sugeriu ser chamada de União das Repúblicas Soviéticas da Europa e Ásia. Stalin inicialmente resistiu à proposta, mas finalmente acabou aceitando. embora tenha mudado o nome do Estado recém-proposto para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os planos para a União Soviética foram sancionados. Esses planos foram então ratificados em 30 de dezembro pelo Congresso dos Soviéticos, resultando na formação da famosa União Soviética. Apesar de sua saúde ruim, Lenin foi eleito presidente do novo governo do país. Em 23 de dezembro de 1922, Lenin chamou um partidário e começou a editar as páginas da carta ao Congresso, que passaria a história como seu testamento. Lenin gastou suas últimas energias nessa treta com Stalin. E como antes, quando ele estava tretando com Trotsky, que ele recorria ao Stalin para se juntar contra o Trotsky, nessa vez, ele se juntou a Trotsky para lutar contra o Stalin. E ele estava muito amargurado pelos erros de avaliação de Stalin que ele fez, que estavam totalmente errados. E sentia-se praticamente um inválido por não poder intervir pessoalmente nesse conflito. Em 9 de março de 1923, outro ataque o acometeu. Dessa vez, ele ficou imobilizado completamente para o trabalho. O ataque tirou-lhe a consciência e a fala. Sem Lenin, Stalin, Kamenev e Zinoviev compunham o Triunvirato que desde dezembro de 1922, governava a União Soviética. Lenin morreu em 21 de janeiro de 1924. Seu funeral ocorreu em 27 de janeiro quando seu corpo foi levado à Praça Vermelha. Apesar das temperaturas congelantes, dezenas de milhares de pessoas compareceram ao funeral. O corpo de Lenin foi colocado no cofre de um mausoléu especialmente erguido para ele. Contra os protestos de Krupskaya, o corpo de seu marido foi mumificado para preservá-lo em exibição pública de longo prazo no mausoléu da Praça Vermelha. O corpo de Lenin ainda permanece em exibição pública no mausoléu de Lenin na Praça Vermelha em Moscou. A sua maior obra, A União Soviética, sobreviveria ao cerco imperialista e às sombras que se abateram sobre ela durante três décadas. Até finalmente cair no ano de 1991. Vladimir Lenin continua sendo uma figura amplamente controversa ao redor do mundo. Para alguns, ele é a imagem da opressão comunista. Enquanto para outros, ele é um símbolo de esperança. Afinal, foi um homem que lutou pela igualdade e por uma vida melhor de todos os seres humanos. No entanto, não se pode negar que o seu legado foi de uma revolução que acabou derrubando as estruturas de poder existentes e pôs em movimento uma nação com ideal de igualdade que colocaria em movimento todo o século XX, inclusive o século XXI. Quando se fala em igualdade, trabalhadores, poder aos trabalhadores, sindicatos, revoluções, greves, não à toa o nome de Lenin vem à cabeça. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Vou falar para vocês que esses vídeos longos sempre dão trabalho, mas eles são prazerosos de editar e lançar para vocês e darem uma checada para vocês conferirem de cabo a rabo. E caso vocês queiram mais conteúdo sobre o Lenin, tem a versão estendida para os membros e também a série sobre a Revolução Russa. E como foi citado, ao longo do vídeo tem outras personalidades históricas que viveram e fizeram a Revolução Russa, como Trotsky e Stalin. Então já vou aqui perguntar para vocês qual que vocês querem nos próximos vídeos sobre as personalidades da Revolução Russa. A opção 1 é, claro, Stalin, para a gente continuar os líderes da União Soviética. A opção 2 é Trotsky, parceiro do Lenin, parceiro do Stalin, que depois brigou com o Stalin, foi lá para o México, pegou a Frida Kahlo e por aí vai. E a opção 3 é Rosa Luxemburgo, que eu vou colocar aqui porque foi uma grande intelectual e também uma intelectual que previu o que iria acontecer com a União Soviética se ela ficasse muito fechada no partido. Então comenta aqui que eu vou conferir voto a voto qual que vocês estão escolhendo, se é Trotsky, se é Stalin, se é Rosa Luxemburgo. No mais, se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento para você curtir, afinal chegou até o final e não curtiu, está vacilando comigo, né? Se você também não é inscrito e chegou até aqui, essa é a hora para você se inscrever. E caso possível, se torne membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Dito isso, falou! Tchau! 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 Tchau!